Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51. E antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês o aplicativo Mistérios, Ufologia e Criptos. Esse é um aplicativo que contém vários artigos sobre ufologia, mistérios e inclusive uma nova categoria de criptozologia que está sendo desenvolvida e em breve estará numa nova atualização. O aplicativo já está disponível na Play Store, é só clicar no link que estará na descrição do vídeo, baixar e conferir. São vários artigos e sem dúvida vocês vão gostar muito de acessar e ler todo o conteúdo lá disponível. A televisão e o cinema já retrataram alienígenas em suas produções de ficção científica há várias décadas. Como no filme O Dia em que a Terra Parou de 1951, que teve posteriormente um remake de 2008. Ou no famoso filme de Steven Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau de 1977. Ou ainda, o excelente filme Sinais de 2002. Já na TV, temos a série Arquivo X, que durou de 1993 a 2002, tendo duas novas temporadas mais recentemente entre 2016 e 2018. Isso só para citar algumas das milhares de produções que já tiveram o tema ufológico em seus roteiros ficcionais. Ou será mesmo que tudo não passa de ficção? Pelo menos é o que alega Bryce Zabel, produtor, diretor e escritor, que já atuou até mesmo como ator em pequenos papéis. Bryce, nos anos 90, estava como responsável por uma série de TV com o tema ufológico chamado Dark Skies. O roteiro focava em teorias da conspiração ufológica, como a hipótese de extraterrestres estarem vivendo entre os humanos, o acobertamento do governo e o grupo secreto Majestic 12 atuando na trama. Porém, segundo Bryce, na festa de estreia da série, um homem que ele nunca havia visto antes se aproximou e se apresentou apenas como JC, e ele seria um agente governamental. JC mostrou que sabia bastante coisa sobre a série, sendo que esta nem havia estreado ainda. Inclusive, Bryce conta que o tal homem ainda demonstrou ter conhecimento de bastidores, pois JC sabia que a série ainda não estava com todos os seus capítulos gravados e, muito menos, não estavam nem escritos. Diante disso, JC propôs a Bryce que o governo daria para ele algumas informações reais sobre o fenômeno ufológico, para que ele incluísse sutilmente na série. Dessa forma, Bryce misturaria ficção com algumas situações e informações reais, para que quando o governo decidisse fazer o desacobertamento sobre o fenômeno, o público tivesse menos susto, já que a série serviria como objeto para acostumar o público com certas ideias. Pois, segundo o que JC confidenciou a Bryce, havia um temor entre as autoridades governamentais de que falar a verdade sobre o fenômeno ufológico poderia chocar o público de tal forma que poderia causar caos. Como o próprio Bryce disse, o presidente americano não poderia simplesmente subir no palanque e despejar tudo nas pessoas e esperar que elas aceitassem a situação tranquilamente. A ideia principal da série Dark Skies era que cada temporada contasse com 18 episódios, sendo o roteiro da primeira temporada se passando entre 1961 e 1969, a segunda temporada seria como cenário entre 1970 e 1976, já a terceira ocorreria entre 1976 e 1986, a quarta entre 1987 e 1999 e finalmente a quinta e última temporada, iria ocorrer entre 2000 e 2001, onde haveria o grande conflito final entre humanos e alienígenas. Porém, devido a baixíssima audiência, a série foi cancelada e mal conseguiu concluir a primeira temporada. Além disso, Bryce não respondeu JC naquele momento, mas também não foi mais procurado por qualquer outro agente governamental, nem mesmo pelo próprio JC. Apesar disso, sabemos que a série Arquivo X se manteve no ar por vários anos e foi um grande sucesso nos anos 90. E para quem já assistiu a série, sabe que Arquivo X mostrava várias situações que são relatadas na casuística ufológica. Será que com o fracasso de Dark Skies, Arquivo X recebeu as informações privilegiadas para colocar uma ponta de verdade em seus episódios? Se esse foi o caso, a série durou tempo suficiente para que o governo tivesse acostumado as pessoas ao tema e assim pudessem fazer o desacobertamento das informações sobre o fenômeno ufológico. Porém, sabemos que isso jamais aconteceu. Ou será que o tal JC era apenas alguém querendo pregar uma peça no diretor Bryce? Ou ainda, será que Bryce está inventando essa história anos depois da série ser cancelada apenas para ganhar manchete na mídia e ser de alguma forma relembrado? E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e virar membro. Se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.